Qualquer um pode ir lá e simplesmente fazer isso, ó. Cês viram, né, galera? E aí, galera! Beleza! Fila disso aqui. E bom, galera, como cês tão vendo, a gente tá aqui com Minecraft. E sim, galera, a gente tá aqui jogando um Sky Wars no servidor do Frame PvP. E aí, o IP vai tá na descrição, mas qualquer coisa é framepvp.com. Então é facinho aí o IP, fácil, rápido e prático. E bom, a gente já tá, já pegamos aqui umas madeirinhas. Eu quero ir pra aquela ilha, porque eu tô tendo bons pressentimentos naquela ilha. Porém, eu tenho medo de alguém vir aqui. Aí não vai ser uma boa, uma boa coisa. Tá, a gente tem, vamos usar esses Bottle Off, hein, gente? Beleza, gente? Ah, não, 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 não. Para, para, para. Para, para, para. Mano, isso não tem graça. Eu, eu tô ganhando flecha, eu tô ganhando flecha. Obrigado. Obrigado, tô com três flechas. Ó, viu? Viu porque não é bom fazer isso? Por isso que não é bom você atacar flecha em alguém. Por isso. Simplesmente. Tem um baú lá em cima, eu não vi. E galera, eu queria pedir desculpa que eu não postei vídeo ontem. Sim, porque eu tava com uns problemas na internet. Porém, hoje, como eu tô tentando fazer todo dia, vai ter dois vídeos por dia. Então, não se esqueça de ver, às seis horas, o vídeo de The Forest, que eu gravei com o Facecam. Sim, eu juro, o vídeo ficou muito épico. E bom, vocês têm que ver. Vocês têm que ver. Ai, meu Deus. Sobe aqui rápido, sobe aqui rápido. Tá, cinco. Beleza. Beleza. Opa. Opa. Tá, eles são um time. Então, eu vou ter que derrotar um time. Ele abriu ali? Não abriu. Beleza. Deixa eu ver a equipe aqui, ó. Ah, o cara é esperto. O cara é esperto. Quando o cara é esperto, ele pode ser esperto. Porém, quando o cara... Opa. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Eu já sei. Eu vou pra ilha aqui de trás. Porque eu tô com um bom pressentimento. Eu já falei isso, que eu tô com um bom pressentimento. Porém, vamos lá. A gente já aproveita aqui, ó. Pra já jogar uma aguinha lá embaixo. Pra qualquer bodega que aconteça. Que aconteça, a gente já corre lá. Beleza. A gente já... Ai, meu Deus. Eu sabia que ia dar merda. Eu falei, meu bom pressentimento é sempre ruim. Pensei que ia ter uma bagunha da hora, tal. Pá. Tá, pelo jeito, eles também explodiram lá. Não, mas sério. Eu pensei que ia ser uma coisa boa, da hora. Aí, a gente vai lá em... Puff. Explode. Explode. Ah, eles não explodiram. Eles são safados. Eles conhecem. Eles conhecem aqui o mapa. Beleza. A gente tá aqui com os nossos itens. Vamos arrumar aqui o inventário. Beleza. A gente tem aqui. Olha, olha, olha. Olha. Vamos subir. Vamos subir também. Vamos subir também. Se eles tão subindo, a gente sobe também. Porque a gente tem que... Tem que derrotar eles. Beleza. A gente já faz aqui nossa cabaninha aqui, ó. Beleza. Aquele cara meio que tá me ajudando, né? Tipo... Contra esses caras. Então, a gente aproveita aqui, ó. E... Bambam, 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 bambam. Nossa, toma. Só toma. Obrigado pela flecha. E a gente vai fazendo assim, ó. Pronto. O esquema é fazendo assim, ó. Vai fazendo assim, ó. A gente vai fazendo esquema. A gente vai fazendo esquema. A gente vai fazendo aqui, ó. Pronto. A gente já tá com uma proteçãozinha. Eu sei, eu sei. Eu não tô falando muito, porque tá... Tá ficando tenso o bagulho. Tá ficando bem tenso. Ai, meu Deus. Corre. Corre. Pronto. Pronto. Beleza. Beleza. Tá, mas eles não contavam com isso. Com lava, né, galera? Lava. Lava é uma coisa... Opa, vou matar esse outro cara. Vou matar esse outro cara. Desculpa, cara. Eu tive que dar esse... Chegar pra lá. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Beleza. O homem caiu. O homem tá vivo. O homem tá vivo. Beleza. Ai, meu Deus. Foi de propósito, tá, galera? Foi de propósito. Eu não quis fazer isso. E beleza. O homem tá lá. Foi de propósito. Eu fiz isso só pra atacar ele. Beleza. Agora, o que a gente tem que fazer, ó. A gente faz assim, ó. Eles estão lá na casinha deles. Beleza. Tacamos água. Tacamos água. Beleza, beleza. Vocês viram que a gente já fez um bagulho épico. Ai. Bom, galera. A gente já tá aqui com essa nova partida, né? Na outra partida não aconteceu nada, sabe? Aconteceu uma coisa épica e de repente... De repente... Só vem uma coisa cair na minha cabeça. Beleza. A gente aqui embaixo, a gente já tem... Hum, a gente tem ferro. Será que a gente faz um bagulho da hora? Seria legal se a gente minerasse, mas eu... Eu não sei se é muito arriscado, porque, né? Pessoal, a gente tá num servidor de Sky Wars. Sky Wars, você sabe que o povo não aguenta muito, não. O povo já vai na... Já vai pra... Pra treta rápido. Bom, a gente já faz aqui uma espadinha de pedra. Porque vai saber. Mas a gente tenta dar uma mineradinha. A gente dá uma mineradinha aqui, ó. Mineradinha, mineradinha. A gente tem que tomar cuidado pra não cair. E ficar... Peladinha. Beleza. A gente tentou minerar. A gente pegou só um ferro. De cinco. Tá. Três. Ó. Cês viram, né? Se a gente ouvir algum barulho de... Porque alguém tá aqui. Porque alguém tá aqui. Beleza. A gente já fez uma... Uma parte pra... Vai que dá alguma merda. Ih. Pera aí. Não funcionou. Funciona. Por que que não tá funcionando? Agora foi. Beleza. Se der alguma merda, a gente pula lá e... Blau. Beleza. Eu acho que... Um carvão dá. Mas qualquer coisa, a gente pega mais aqui, ó. Beleza. Pegamos mais aqui. Galera, minha internet tá meio ruim. Eu já... Eu sei que eu já falei, mas foi meio que por isso que eu não postei vídeo ontem. E, ó. Tem um homem ali. Eu tô tentando sinalizar. Beleza. Até... Ó, tem um baú lá em cima. Eu não vi. Eu não vi. Eu não vi. Eu sabia que tinha alguma coisa aqui em cima, mas eu não... Não tive a vontade de vir aqui. Pronto. Nossa. Pronto. Pronto. Mais coisa bom. Mais coisa bom. Beleza. Sharpness 1 é mais forte que a nossa arma aqui, ó. Pronto. Mas, né? Daqui a pouco, ninguém vai ser mais forte que a nossa arminha aqui, ó. A gente vai fazer a nossa picareta de... Ferro. Beleza. Tem quatro pessoas sobrando. A gente já termina aqui a nossa picareta. Pega nosso diamantezinho. E só vai ser um. Namorabas. Namorabas. Nossa. Eu pensei que... Nossa. Se eu soubesse que era só um, eu tinha feito uma... Um bag... Aí eu tinha uma picareta de ferro. Eu sou um... Eu sou um demente. Eu sou uma... Uma jega. Eu... Eu vou jogar isso daqui fora. Pronto. Tá? Agora a gente arruma nosso inventário. Lembrando, galera. Isso daqui funciona com sopa. Então a gente tem que preparar umas sopas, né? Porque nunca se sabe. A sopa pode ser melhor que uma golden apple. Então, né? Vamos deixar a sopa. Bom, a gente joga itens ruins, itens ruins, itens ruins. Isso daqui deixa, né? Porque vai que eu tenho que fazer outra picareta. Bom, a gente vem aqui. Galera, descer lá é suicídio. Sim, porque, meu, você vai estar vulnerável a tudo, galera. Qualquer um pode ir lá e simplesmente fazer isso, ó. Vocês viram, né, galera? Ai, meu Deus. E também... Bom, galera, a gente já tá aqui na outra partida. É um mapa meio que quase igual. Vocês também não viram nada que aconteceu na última partida, sabe? Não aconteceu nada. Eu... Eu falei que era muito perigoso ir lá e eu fui. Mas, pra vocês aprenderem, né, galera? Pra vocês aprenderem a não repetir os erros. Os meus erros. Bom, a gente já vem aqui. O cara botou a árvore no fogo dele. O cara botou fogo na árvore dele. Tudo bem, né? Uma coisa normal. Sei lá, botar fogo na sua árvore. Eu vou usar o machado, porque eu curto muito mais o machado. O machado é muito mais louco, porque é o machado, mano. Quem não curte o machadão? Beleza. Eu já vou... Ih, já vi um cara morrendo lá. Eu já vou aqui, ó. Ninguém percebe, ó. O cara não viu, o cara não viu, o cara não viu, pessoal. O cara não viu, o cara não viu, o cara não viu, o cara não viu. E... Bleu! Na cara dele. Olha, ele tinha isqueiro, ele tinha isqueiro. Boa, boa. Boa. Agora a gente troca isso daqui por um isqueiro. Faz assim. Beleza. Nossa, GG. Agora a gente tem um isqueiro. Tá, agora a gente sobe. E vamos ver se ele pegou todos os itens daqui, tá? Ele tava pegando. Ainda sobrou umas coisitas. E beleza. Olha esse cara, que safado. Ah, ele tá tentando me pegar pelas minhas costas? Pelas costas? Não. Não, 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 não. Vou botar fogo na árvore. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu caí. Aí, galera. A gente tá aqui na última partida. É que eu falei aí, galera. Só que bugou. E bom, a gente tá aqui na nossa última partida. A gente já tá aqui com nossos itens principais. E bom, a gente tem que descer, né? Tem que descer? Então vamos descer aqui por dentro. Eu não sei o que vai ter aqui embaixo. Toma que não tenha lava. Beleza. E bom, aqui tá a sopa. Aham, aham. Galera, vocês tão vendo aqui que eu sou profissional no Skywars. Eu juro que eu não jogo tão ruim assim. Tá? Hoje eu tô com a zika. Hoje, sabe, eu vi um gato preto na rua e deu aquela zika. E bom, né? Tudo bem. É uma zika normal. Quem nunca teve seus dias ruins de Mega... De... Eu ia falar de Mega Walls. De Skywars. Mas beleza. Galera, falando em Mega Walls, eu vou gravar um Mega Walls com o Peck, com o Mike, com o JV, com o Rezende, com o Povão. Povão pra ficar um vídeo bem daorinha. Opa! Gostei. Gostei desse baú. Esse baú eu curti. Esse baú eu curti. Tem uma TNTzinha aqui. Só falta um flint. E bom, a gente coloca aqui. Beleza. Tem... Tem... Beleza. Beleza. Ai, eu não vi. Bom, galera. A gente vai aqui na última partida. Porque, meu, aquela lá foi... Ai, de novo esse mapa. Esse mapa... Esse mapa me perseguiu. E, galera, eu tô aqui com a nossa skin Copa. 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 Copa Brasil. Eu sou o número 2. Sim, número 2. Zika, número 2. E, bom, começou. A gente já vai aqui, ó. Tá, não deu certo. Eu queria abrir aquele baú lá de cima já. E, beleza. A gente já vai subindo aqui. Eu vou gravar agora aqui rapidão, mano. Rapidão aqui pra... Porque, meu, essa daqui eu tô sentindo energias positivas. Estou sentindo energias positivas. Estou sentindo energias positivas. E, beleza. A gente já faz aqui nosso... Ai, meu Deus. Buguei. Ai, meu Deus. Buguei. A gente já faz aqui nossa espadinha de pedra. De preda. E, bom, a gente já pega aqui rapidão. E, beleza. Eu acho que a gente já fez nossos itens. E, bom, vamos aqui já pegar nossos bagulho louco. E, bom, a gente já invade essa ilhazinha aqui do lado. Sabe, mas eu esqueci de pegar a baú lá de baixo. Mas, tudo bem. A gente já invade aqui a ilha do... Aqui, ó. Essa ilha. E, bom, ó. Já derruba esse cara. Já derruba esse cara. E, beleza. Derruba esse cara. Eu pensei que ia morrer, mas derruba esse cara. E, beleza. Vocês viram aí um profissional. E... Tchau, cara. Meu Deus. Ele não morreu. Ele não morreu. Ih, morreu agora. Morreu agora. Morreu agora. Morri. Galera, eu juro. Eu tô o profissional aqui. Eu tô o profissional. E é isso, galera. A gente vai encerrando o vídeo por aqui. Então, caça um salário do vídeo. Clique no gostei. Favorite o vídeo. Próxima, divulgação no canal. Se inscreva no canal. Para receber outras atualizações. Visite os nossos parceiros na descrição do vídeo. E não se esqueçam, galera. Às 6 horas, às 8 de Portugal, às 6 horas de Brasília, às 18 horas, vai ter vídeo novo de The Forest com Facecam, galera. Sim, então não perca. E bora lá, galera. Fuuu.